Gênesis capítulo 1 No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, Haja luz! E houve luz! E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde, a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão, céus. E foi a tarde, a manhã, o dia segundo. E disse Deus, Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra. E ao ajuntamento das águas, chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde, a manhã, o dia terceiro. E disse Deus, Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior, para governar o dia, e o luminar menor, para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde, a manhã, o dia quarto. E disse Deus, Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. E toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde, a manhã, o dia quinto. E disse Deus, Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. E dominais sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, servusá para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo o quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde amanhã, o dia sexto.